Agora vamos mudar de assunto para falar de um absurdo, gente. Familiares de pacientes denunciam desse caso no Instituto da Saúde da Criança do Amazonas, que é o conhecido ICAM. As críticas vão desde falhas na infraestrutura até falta de insumos na unidade. O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas atende exatamente essas crianças de todo o Amazonas, mas também da região norte. A unidade de saúde faz vários tipos de atendimentos, inclusive até mesmo cirurgias pediátricas de média e alta complexidade. Só que as mães que estão aqui na unidade de saúde acompanhando seus filhos que estão internados aqui no local enviaram várias denúncias para a nossa equipe de reportagem falando como está a situação aqui dentro da unidade. Isso falando com relação à infraestrutura no local. Essas mães conseguiram filmar através do aparelho celular um banheiro entupido, inclusive a água chega até o leito, o quarto onde essas crianças estão internadas, e as próprias mães precisam fazer a limpeza. Além disso, elas relatam a questão da alimentação e também de insumos básicos que estão faltando aqui no local. Está muito difícil, entendeu? É sobre a limpeza, é assim, é um descaso. O banheiro está alagado, o banheiro é todo imundo. Já teve a mãe de uma paciente lá, que está do meu lado, no meu leito, que ela caiu por cima do filho dela, porque estava tudo cheio d'água lá. Eu já escapei de cair também, fica tudo sujo. E outra coisa também é sobre a alimentação. Está muito ruim a alimentação. Vieram servir frango empanado, frango empanado. Eu me alimentei quando foi de tarde e estava passando mal. Quando vem material é de baixa qualidade, é que tem que ficar furando a criança para encontrar veia. Às vezes não consegue, por quê? Porque estoura, entendeu? O silicone é ruim. Estou passando uma dificuldade aqui com a minha filha, entendeu? Já estou sete dias aqui com a minha filha. Ela já contraiu três tipos de doença e a gente está na luta aqui. Eu só quero que o governador, pelo amor de Deus, mande material aqui, porque a minha filha já ficou dois dias sem tomar medicação aqui, esperando material, esperando. E as meninas fazem o que podem. Tem meninas que estão trazendo esfaradrapo de casa. Não tem água, não tem fralda, não tem, não tem. Até a pomada, pomada está faltando. Tudo está faltando, entendeu? Fralda a gente está trazendo, água a gente está trazendo, pomada a gente está trazendo tudo. A nossa produção já solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde para falar sobre essa situação aqui no ICAM, o que é que vai ser feito aqui no local, já que segundo os relatos dessas mães aqui na unidade de saúde, tem faltado muita coisa com relação a recursos para melhor atender essas crianças e até mesmo as pessoas que estão sendo acompanhantes aqui no local. E agora a nossa equipe de reportagem, a nossa produção, está aguardando um posicionamento, então, da Secretaria de Estado de Saúde. Por meio de nota, o Instituto da Criança do Amazonas disse que as imagens da instituição apresentadas na reportagem são antigas. A direção da unidade também negou o descaso e que os serviços de limpeza e abastecimento continuam regularmente. Agora pergunto para você de casa. Você acha que essa mãe que deu entrevista lá na frente do ICAM ia estar colocando a cara na televisão para falar de uma coisa que aconteceu lá atrás ou que as imagens são antigas como a própria direção dessa unidade? Disse, eu acho muito difícil. Até porque quem já está lá como acompanhante de uma criança já está passando um perrengue daqueles. Já não é fácil ficar ali. Ainda ter que mostrar a cara para falar de algo que não é a realidade, que não se refere à realidade, eu acho muito difícil. E aposto com você aí de casa que se nós formos na frente de outras unidades hospitalares aqui, o Hospital Francisca Mendes, lá na zona norte de Manaus, a maternidade que fica ali do lado. Estou falando com propriedade porque já fui acompanhante de uma irmã que precisou ficar internada lá. É a mesma situação. Juro para você que está me assistindo, a passagem pelo corredor que dá acesso ao refeitório parece um corredor do IML. Isso foi eu que vi. Já tive também sobrinhos meus internados ali no ICAM. E na época o banheiro não tinha papel para enxugar a mão. Tinha o papel higiênico, mas não tinha. Se você lavasse a sua mão, não ia ter onde enxugar. Torneiras quebradas, isso tudo eu vi também. Então, quando uma pessoa como essa vem dar um depoimento e a nossa equipe de reportagem vai lá para ouvir a população, acredite, não é coisa do passado, é coisa que está acontecendo agora. E se já é difícil ficar com uma criança doente, porque o ICAM é uma instituição de referência, pelo menos deveria ser, vão para lá os casos mais complexos em relação à saúde das crianças. Imagine ter que ficar numa situação como essa. Ficar internado 10, 15, 20 dias, enquanto não se tem uma alta, quando não se tem uma resposta com relação à saúde da criança, ter que ficar nessas condições. Dormir numa cadeira plástica, dormir, acompanhar essa criança e ter que usar o banheiro nessas condições, em que você vai dar o banho na criança e o banheiro está entupido, a torneira não funciona. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando do hospital da criança, que é referência aqui em Manaus, que pelo menos deveria ser referência. Mas é esse o retrato que você está acompanhando aí. E isso porque a gente só está mostrando o banheiro. Passe por outros locais dessa unidade. E não é de hoje que a saúde aqui no Amazonas passa por esse tipo de coisa. Não é um assunto novo. O grande problema é que a gente passa de governo em governo e o problema continua o mesmo. Quem deveria melhorar algo que é básico, como a saúde não consegue melhorar. E a gente tem que estar aqui mostrando essas situações. Já demos aqui o posicionamento do Instituto da Criança. O governo do Estado também, se quiser se posicionar, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para abrir espaço. Mas a realidade que a gente tem é essa. Infelizmente, e não é de hoje e também não é um problema do passado. É um problema atual que a gente está mostrando aqui na tela da Crítica. Quer ficar por dentro de todas as informações? E da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!